fala pessoal hoje eu estou aqui mostrando pra vocês como é que planta macaxeira pessoal aqui ó já tem esses pés e hoje mãe está ali plantando macaxeira né eita menina dona francisca estava plantando macaxeira aqui pessoal ó como é que planta para quem não sabe vai no sertão acompanha um pouco aqui do trabalho daqui um dia aqui tá cheio de macaxeira eita menina tem que plantar né para comer macaxeirinha dentro de uma carninha é bom caldo de carne carne de galinha gostoso aí ó é isso aí pessoal estou mostrando aqui o trabalho no sertão trabalha na roça pega a marra aqui pega a marra ali pessoal e a chuva hoje chove olha o vento como está hoje chove pessoal hoje chove olha um tanto que tem ali para plantar pessoal eita vida aqui no sertão menina foi embora vai sobrar ainda mas começa a trabalhar trabalhar desde quantos anos nove anos nove anos de idade sempre fez tudo na roça catando feijão limpando nunca nunca estudou não estudei mas não aprendi nada foi mais tempo na roça do que na escola foi eita naquele tempo a escorrer era mais difícil como era que o povo fazia para sobreviver não tinha bolsa família trabalha nas emergências carregando carregando carroças de terra e mandioca o povo fazia muita farinha por aqui fazia farinha passava a noite o povo fazendo beiju beiju né é e relava a mandioca para fazer beiju relava a mandioca é e relava e espreme para poder fazer isso aqui isso aqui o povo fazia muito né ligamento então é isso aí pessoal tá plantando aqui ó mostrando um pouco aqui do trabalho e aqui no sertão o povo agora não tá não trabalha mais não o povo agora não quer não quer mais trabalhar não viu é difícil eu pô ficou uma de fora aqui ó mostrando aqui pessoal o trabalho trabalho ó aqui na roça agricultor aqui não para não a vida na roça não é fácil não se a pessoa não não estudar mesmo a pessoa sofre na roça viu que se corra não é fácil não olha pessoal é isso aí pessoal você gostar dos vídeos comenta compartilha fui e aí e aí e aí